Estamos motivados, estamos naturalmente ansiosos, é um jogo importante e queremos muito disputar o jogo, percebendo as dificuldades que vamos encontrar, com uma equipa muito forte, mas de facto estamos prontos para este desafio, um desafio que sabemos difícil, mas um desafio que sabemos que vamos tentar ultrapassar, porque é o nosso objetivo, sempre o dissemos, não deixa, no entanto, independentemente do resultado, de ser um orgulho para nós, estar a disputar esta meia-final, esta fase tão avançada, uma prova tão importante, que nos dá muito orgulho, e como disse, importante para nós, para o clube, para a cidade, para os nossos adeptos, e vamos fazer o possível, e se possível ou impossível, para passar esta eliminatória e disputarmos a final. O que esperamos, do nosso lado e do nosso adversário, uma entrada muito forte, tentar resolver seguramente o jogo cedo, não porque é um jogo diferente ou que é um jogo especial, não, é porque faz parte da forma de jogar do Porto e a forma de pensar do seu treinador, portanto esperamos uma equipa muito competitiva, muito agressiva, tentar anular-nos completamente, pressionar-nos na nossa tentativa de jogo, que o Porto bem conhece também, portanto, como disse há pouco, um desafio muito grande para nós, mas estamos motivados, e vamos com a nossa ideia, com a nossa vontade de vencer, com a nossa ambição, para tentar ultrapassar este desafio, jogarmos a final, que era aquilo que nós pretendemos.